Boa noite a todos os queridos irmãos em Cristo. Que a graça e paz de Jesus sejam com todos vocês. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você é um exemplo como cristão? Antes de começar a palavra de hoje, gostaria de pedir que inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e ative o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. Agora sim, vamos à palavra de Deus. Creio que você já saiba a resposta da pergunta. Você é um exemplo? Um dos versículos que eu mais gosto é um que Paulo escreveu a Timóteo, encorajando-o em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Eu entendo o porquê de Paulo ter escrito isso. Primeiro, eu sei que muitos jovens se sentem desprezados, mesmo dentro de suas igrejas, por talvez serem novos demais para a obra. Mas eu quero te falar uma coisa, muitas vezes somos nós mesmo que nos desprezamos e achamos que são os outros que nos desprezam. Então, nos apoiamos na desculpa. Não posso trabalhar na obra de Deus porque sou muito jovem, sou novo ainda, e usando palavras assim, poucos jovens querem se envolver em ministérios. Mas a palavra de Deus nos diz, seja exemplo. Na maneira de falar, Jesus mesmo falou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Jesus é bem categórico em dizer que, cuidado com o que você fala. Os fariseus julgavam que o alimento que a pessoa ingeria que a tornava impura, mas Jesus foi contra isso dizendo que é o que sai da boca e não o que entra, que torna uma pessoa impura. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus nos diz que, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E diante disso, podemos nos questionar, que palavras temos dito em nosso dia a dia? Palavras de bênçãos ou maldições. Temos falado palavrões? Temos com a nossa boca desejado o pecado? Temos sido exemplo na maneira de falar? Na maneira de agir você é do tipo de cristão? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem sabe você até passou ali pelo primeiro tópico e pensou, não, a minha boca serve para louvar ao Senhor. Mas e as suas atitudes? Também tem servido para louvar ao Senhor? Em Romanos capítulo 6, versículo 18, Paulo nos diz, pois vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. E em Amós capítulo 5, versículo 14, nos diz que, assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está em vocês. Irmãos, se o Espírito Santo vive em nós, por que temos agido como se Ele não vivesse? No amor, na fé e na pureza você demonstra amor, não apenas com os seus irmãos mas com aqueles que não conhecem a Cristo? Demonstra amor a obra de Deus, a palavra dEle? Você pode sim ser um exemplo no amor, e isso envolve a sua maneira de agir e de falar. Como você trata as pessoas? Como trata seus pais, familiares, líderes, pastores? Como trata os seus colegas que não acreditam no mesmo que você? Como você demonstra a sua fé? Você é exemplo na fé que tem? E por último, mas não menos importante, pureza e talvez você até fale, peraí, eu sou virgem, ou peraí, eu escolhi esperar. Mas a questão não é essa. Pureza é algo que vai muito além do ato. Engana-se quem pensa que pureza e castidade são a mesma coisa. Pureza vai muito além do que isso. A pureza começa no coração e na mente, como vimos no primeiro tópico. A prova disso é um versículo dito também por Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuir lá já cometeu adultério no seu coração. Em Salmos 24, verso 3 e 4. A alavra nos diz, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deus quer uma geração que o adore de mãos limpas e coração puro. Ele te chama para ser exemplo, para ser um espelho de Cristo. Você tem sido exemplo? Essa palavra de hoje é para todos nós, pois devemos nos auto-examinar e nos tornar exemplo. Se estiver precisando de oração, deixe-nos comentário abaixo de que lugar você é, o seu pedido de oração. Antes de terminar essa mensagem, peço encarecidamente que nos ajude a levar a palavra de Cristo a toda criatura, compartilhando esse vídeo. Peço também que se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo no canal. Que a graça e a paz do nosso Deus, seja derramada sobre sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.